Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder fazer nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu tenho energia. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho energia. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro muito fácil Eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque... Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo amanhã. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para as minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para poder. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para você. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque eu tenho energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu estão agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para a minha família Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para a minha vida Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para meu dinheiro Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre provedindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro para mim Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder fazer nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro Eu vou proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder viajar para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro, porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro, porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro, porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro, porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro, porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro, porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro, porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro, porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro, porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro, porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa que faz o 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 que faz Atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamento. Eu tenho dinheiro para poder dar muitos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem que fazer Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço um bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque você é um dinheiro perto de você Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro para ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiropero e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamento. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque 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 eu Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o 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 Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder viajar para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso para mim. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons 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 Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu quero fazer, eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro para poder fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro para poder Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para mim Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para deixar o meu tempo Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o bem Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o meu dinheiro Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o 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 que faz. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o 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 Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o 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 que faz. Eu tenho dinheiro porque é uma pessoa que faz o 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 que faz. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço um bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual é o que eu tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que vocêrece. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamento. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o 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 que faz. Eu tenho dinheiro para poder presentear. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro para poder fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder fazer o que eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro Eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro para ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro para poder Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar movimentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre no escuro! Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro para poder, a hora que eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar movimentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro para poder fazer o que eu tenho dinheiro para poder fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com o dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que eu tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que eu quiser. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para poder viajar para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro Atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu tenho energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim. Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons. Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família. Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida. Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade. Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo. Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas. Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil. Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois. Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora. Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer. Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera. Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação. Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia. Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso. Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro para poder usar Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu tenho energia Eu tenho dinheiro porque eu tenho energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem. Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser. Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo. Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro. Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens. Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas. Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo. Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro. Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro, eu sinto gratidão. Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para a minha família. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for. Eu tenho dinheiro para depois. Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa. Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente. Eu tenho dinheiro para poder proporcionar movimentos bons para muita gente. Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do mundo Eu tenho dinheiro porque eu vivo na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para a minha família Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o que eu tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar movimentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro para fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu faço bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro Eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro para a família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro, porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro, porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro, para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro, para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro, porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro, porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro, porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro, porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro, porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro, porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro, porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro, porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro, porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro, porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro, e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível Para mim e para minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque dinheiro é energia Eu tenho dinheiro e sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente, seja ele qual for Eu tenho dinheiro para poder fazer o que eu quero fazer Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu faço o que eu quero fazer Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro para ter a melhor saúde possível para mim e para a minha família Eu tenho dinheiro para viver só curtindo a vida Eu tenho dinheiro porque o meu dinheiro trabalha para mim Eu tenho dinheiro e o meu dinheiro me garante liberdade Eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser com o meu tempo Eu tenho dinheiro para acordar a hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para comer o que eu quiser Eu tenho dinheiro porque o dinheiro vem fácil para mim Eu tenho dinheiro porque eu sei definir e conquistar os meus objetivos Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa que está sempre progredindo Eu tenho dinheiro para poder dar presente para quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder bancar viagem para quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que tem que fazer Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro para viajar para onde eu quiser Eu tenho dinheiro para ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro suficiente para ajudar todo mundo que eu quiser Eu tenho dinheiro para pagar todas as minhas contas Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu ganho dinheiro muito fácil Eu tenho dinheiro porque hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu nunca deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sempre ajo agora Eu tenho dinheiro porque eu sou aquela pessoa que faz o que precisa fazer Eu tenho dinheiro porque eu sei vibrar como uma pessoa que tem dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa de ação Eu tenho dinheiro porque eu mereço ter essa vida próspera Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito grata por isso Eu tenho dinheiro porque a minha gratidão pelo dinheiro atrai mais dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu uso o meu dinheiro para fazer o bem Eu tenho dinheiro para poder presentear quem eu quiser Eu tenho dinheiro porque eu sou uma pessoa muito boa com todo mundo Eu tenho dinheiro porque eu vibro na frequência do dinheiro Eu tenho dinheiro para poder viajar para onde eu quiser A hora que eu quiser Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser com quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder levar quem eu quiser nas minhas viagens Eu tenho dinheiro porque eu faço o bem para as outras pessoas Eu tenho dinheiro porque eu adoro proporcionar momentos bons para as pessoas que eu amo Eu tenho dinheiro porque eu não me preocupo com dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque sempre que eu penso em dinheiro eu sinto gratidão Eu tenho dinheiro para poder ajudar quem eu quiser Eu tenho dinheiro para poder proporcionar essa vida maravilhosa para minha família Eu tenho dinheiro porque eu tenho dinheiro Eu tenho dinheiro porque eu sei apreciar o momento presente Seja ele qual for Eu tenho dinheiro porque eu só tenho pensamentos bons Eu tenho dinheiro porque eu faço o que tenho que fazer Eu tenho dinheiro porque eu não deixo nada para depois Eu tenho dinheiro porque a minha energia é de uma pessoa boa Eu tenho dinheiro para poder ser uma pessoa generosa com muita gente Eu tenho dinheiro para poder proporcionar momentos bons para muita gente Eu tenho dinheiro porque 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 eu Legenda Adriana Zanotto